Uma equipe do SEAT foi mobilizada na noite desta terça-feira para prestar atendimentos a uma criança que foi atacada por um cachorro. O atendimento foi prestado em uma residência na rua Martim Afonso de Souza, no bairro Pacambu, em Cascavel. Segundo informações, a criança teria ido brincar com o cachorro e, quando deu as costas para um animal, foi atacada. O menino de seis anos levou diversas mordidas. Ele estava com lesões na coxa direita, antebraço, no ombro, no tórax e também na cabeça. O médico do SEAT também foi mobilizado para prestar atendimentos ao garotinho, que foi encaminhado à opo pediátrica com ferimentos moderados. Fabio Vronsky, para a CGN, a informação em tempo real.